olá pessoas aqui falam e então vou trazer mais vídeo aqui pra vocês depois de muito tempo eu trago aqui um vídeo né porque é eu parei o canal por conta do desempenho do canal que estava tendo né os vídeos a sensação estava muito baixo da média de inscritos que eu tinha que eu tenho mais assim é e aí eu me desanimei então deixei um bom canal para poder sei lá aliviar um pouco ou não sei vou deixar o canal fazendo por isso mas se o canal estiver fazendo um bom eu irei trazer pelo mais um vídeo por cima então se você quer mesmo um vídeo aqui no canal se inscreva no canal deixa seu like sempre por favor deixa seu like e se você não é inscrito se inscreva e gente eu não brigo ninguém tipo assim porque assim se você gosta mesmo do canal você vai saber é você vai assistir entendeu então uma hora ou outra você assiste só lá na aba de inscritos né e você vai achar lá no vídeo que acaba de sair então não é muito obrigatório ativar o sininho mas se você quiser isso vai ajudar muito aí outra coisa se o canal tivesse um vídeo muito bom eu irei trazer live no canal porque assim eu e no caso vai serão exibidas na twitch tv no youtube provavelmente não exibirei as lives aqui mas pode não sei que eu sei que eu mudei ideia entendeu é o que eu não tenho certeza então mas provavelmente vai ser na twitch bom então se você quer mesmo live é só se inscrever deixar seu like e deixar o canal grande tá poder fazer fazer live porque se tiver pouca gente aqui no canal não tem como é fazer que as pessoas assistam né as lives na twitch falta mesmo a live aqui E aí 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 Ainda bem que não tá com a viagem tá ainda bem E aí E aí E aí e vai que desde muito bom essa partida porque a terceira você tá fazendo fazer um vídeo e não dá certo né E aí E aí a outra coisa a gente me desculpe realmente pelo áudio não sei lá uma coisa boa assim Porque eu não tô com áudio bom Porque meu microfone, sinceramente, é uma merda Então, eu já tentei de tudo, gente Fugir desse chiado Não sei se vocês estão escutando o chiado Mas provavelmente sim Que é um chiado muito irritante Eu mesmo, eu acho muito irritante Isso me acaba comigo mesmo Quando eu vejo que meu vídeo tem chiado Eu já tentei gravar no meu celular Porque tem como gravar, né? Mas, infelizmente, parece Eu não consigo enviar o vídeo A gravação, entendeu? A gravação para o meu computador Então, né? Vou trocar Estou lá no resto Não passa a daga Não passa a daga A gente tinha matado ela Porque eu tinha esquecido de perder a daga Mas ok, deu bom Pegue uma kill Só morreu uma pessoa Então, tranquila E eu vou tentar sempre interagir com vocês Porque, assim Um vídeo sem eu interagir com vocês É muito chato Realmente, é muito chato E também não esquece, gente De comentar Porque eu sempre irei responder vocês aqui Se vocês estão gostando Se não estiver gostando Eu vou analisar O que vocês falam Do meus vídeos Para poder Ver se eu quero uma alteradinha Se vocês não gostaram De alguma coisa Eu dou aquela alterada Se eu puder fazer isso, né? Porque senão, infelizmente O microfone novo É, tá complicado, né? E se você quer Que eu tenha um microfone novo, gente Tá incomodando vocês Só assistir meus vídeos Isso já é bastante Porque Cada vídeo que vocês assistem É visualização Então, cada visualização É Money pra mim, entendeu? E isso é bom por conta do canal Porque Tudo que eu ganhar no YouTube Será É Investido No canal Para que você sinta É É Não tem bem, né? Assistindo meus vídeos Não se sentem mal Não 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 Apodrei Top Mas Assim Eu chego lá E ninguém Tá lá Não 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 Vou Meu pai me dá essas coisas, gente Que me desculpa Para dar um desafio muito bem Principalmente quando eu tô contra um campeão de longe, eu sou o campeão de perto né, é por isso que eu estou ganhando ele. Vou dar uma rodada aqui né, porque o top tá, o Jhon tá na top né. A gente não sabe se ele pode ir pra cá. Esse bicho lá vem muito rápido. Nossa gente, só pra vocês terem ideia, eu posso tá farmando mal gente, mas eu tô, eu tô farmando bem porque é um milagre farmando isso aqui. Faz o que né. Que pota a gente tá ganhando aí né. A gente tá bem assim né, tô fazendo nada se eu tô farmando. Pronto, agora fiz. Eu não vou até atacar no incendiar, mas eu ataquei porque toda vez eu sempre dou de cara com flash. Os cara tem costume de ter flash toda hora quando voltar. Aí os cara lá, sai. Aí sai vivo. Mas não quero gastar flash, porque flash demora mais do que um incendiado. né. Então... Flash tá bem importante. Não vou esquecer de comprar sentinagem de controle. Agora vai ser mais fácil que eu tenho uma funge né. A funge vai dar islou. E aí consequentemente ele provavelmente irá morrer. Se ele tiver flash provavelmente ele pode ser que saia vivo né. Então... Só deixo mais pra fazer. Fala fora! Não se esquecer de entrar. E aí vai começar a fazer. E aí vai começar. E aí uma espécie de controle. E aí vai passar aqui. E aí vai começar a fazer lá. É muito bom. vou dar uma radada aqui, por acaso se eles fizeram esse barbo, ou esse drag daqui, barbo também é fome eu espero que eles não dão sorrindo, porque sorrindo é chato em nenhuma parte da minha vocês nunca vão ver um sorrindo, se ver vai ser aquela coisa raríssima se ela vinha pra cima eu poderia dar o que é, na dauna, é melhor mandar a gente fugir de alguma pessoa o vídeo tá meio perdido também né, porque né, ok, então que bom né, que eu tô ganhando, pelo menos isso vou ver se eu consigo também levar esse mid, pra depois ir pras outras lanes, né, o top tá apanhando, né, tá 3 barra 0 top lane adversário lá no meio, né ali, how's that oh, John é bom, se alguém me ajuda aqui essa parte já vem aqui, assurrei nossa, velho, pra que tu vem, eu sei que é foda, gente, eu não preciso de ajuda gente, se você tá muito forte, quer dizer, você vê o seu mid, por exemplo, forte, e tá ganhando já, não precisa ajudar ele ajuda alguém que tá precisando, tipo o top, o top tá preso nenhum eu tô aqui tendo meia hora que leva essa torre, por isso que eu não saio dessa mesa agora eu ando pro top né eita aí eita aí então eita aí 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 aqui eita aí eita aí eita aí eita aí eita aí a 40 ou não é só uma ae não acredito que é ruim o o A nossa igreja é muito fácil. Pode ser. Droga. na creche a a merda se deu com a mtf aviar reis e não E aí 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 Pode ter que a gente perca porque Tá complicado isso aqui Mas eu consigo lá ver se top Antes da reanimar Nossa E aí E aí E aí E aí E aí E se tem alguma coisa na diângua, né? Não tem. A bomba é muito grande. São muito burros pra não vir aqui. E sim, mas como o gê. A bomba era útima. A bomba é muito ruim e isso todo. Isso aí, mas muito burros. Caramba. Então, fazemos o tempo com a armadura. Én морdinho, né? O que acha. Vamos lá, né? Merda! E aí E aí E aí E aí E aí Estou com bastante penetração, então qualquer um que fizer resistência, não vai fazer muita diferença. Lógico, né? Se for muito, né? Vai fazer alguma diferença. Ai, gente, é uma coisa. Infelizmente, na hora do quadro aqui, eu não vou poder botar o áudio, porque eu fui interrompido. Então, infelizmente, eu não vou poder botar o áudio, né? Porque senão vai ficar aquela coisa esquisita. O celular, né? Também dá pra ajudar. Boa. Aí, às vezes, já tá putasco, meu. Eu vou tomar canela muitas vezes. Vou ver o celular aqui. Esse cara é bem sorrindo aqui, porque eles não estão vendo. Eu acho que essa parte é bem fácilzinha, razoável. Né? Não foi aquela coisa difícil, assim. A RIVK deu mais trabalho na história, né? Teclado. Essa jogada, a gente usa o teclado todo aqui. Vai estar estacando tudo. Impossível. Eu tô muito cuidado, então, com certeza, né? É difícil mesmo, pra ele. Esse vídeo não é um tutorial, mas sim uma jogatina que eu tô fazendo, né? Agora deixa, é, ver se o canal tem aquela coisa, né? E se alguém quer mesmo assistir alguns vídeos meus, né? Eu já tô trazendo aqui hoje, né? Pra vocês. Eu espero que vocês fiquem contentes, eu... Ahn... Não sei lá, né? Não segue a vida, né? Vou fazer o rabadão, né? Porque eu tenho 4.300 de vila. Não sei o que que eu faço. Pode ser que eu faça isso aqui. Vou começar pela vida, porque eu vou ter mais vida. Aí vai ser mais difícil pra matar. Eu podia fazer esse item aqui, ó. Que é o... Prisão de fetiços. Mas é prisão de ventre, eu não sei porquê, né? Mas o quê? Porque parece. É... Mas... Eu quero vida, né? O glow, muito bom também. Já que eu sou um campeão... Em que a ult requer um pouco de tempo e... Quanto mais nada a pessoa fica, mais tempo ela fica na minha ult. Será que alguém vem pra cá? É, alguém já tá... E é a ult. Eu poderia ter comprado isso aqui? Não, não tenho. É, eu recebi um dano aqui, viu? O que me salvou foi a vida com o grande que eu tenho. Roubei isso aqui. Só posso dizer que eu roubei. Mas era isso normalmente que eu tava fazendo com isso. Mas agora eu vou fazer com as pessoas também. Porque... Ajudar aquele tronco, né? Ó. Idem complexo. Eu vou pegar a ultrapassagem. Sabe qual erro que eu estou fazendo? Eles nem estão pensando em fazer resistência. O único que chegou assim a pensar foi o Velkowski. Que fez a bota de resistência. Mas... Não foi uma grande coisa. Porque... É... A bota de resistência, ela normalmente feita. Para de sair de CCs, entendeu? Então, isso não foi uma compra tão boa. Mas não foi uma compra tão ruim, né? Podemos se dizer. Então, né? Vou comprar razoável. Filho da mãe. Tem que ser assim mesmo. É campeão equilibrado. É assim. Os danques. É assim que eu gosto. Eu pensei que eu não tinha morrido uma vez. Mas eu morri, por aí. Então é isso. A gente vai ficando por aqui, né? Porque provavelmente a gente tem a... Acabou, né? É... E se inscreve no canal, gente. Pelo amor de Deus. Se inscreve se você está vendo esse vídeo. Se inscreva. Deixa o seu like. Não se inscreve. Ah, meu Deus. Digo que eu joguei muito. Joguei. Joguei. Nossa senhora. Dei aquela... Que vale. Então é isso, gente. A próxima. E eu fui. Falou! Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like Até a próxima!